Como funciona o seu horário para casamento? O contrato tem horário definido? Vejo que fica até o final do fim. É hora extra? Então, ficar ou não ficar até o final do casamento? Cobrar ou não cobrar por hora o casamento? É sempre uma grande dúvida. E não, eu não cobro por hora no casamento. Eu não tenho valor separado por hora ou cobro valores extras caso passe de determinada hora. A minha cobertura é sempre completa, ou seja, do início ao final do casamento. Porque eu julgo ser um contador de histórias. E toda história tem um início, um meio e um fim. Que as histórias que acontecem no final do casamento talvez não são as mais belas visualmente falando. A luz não está mais tão incrível, o espaço não está mais tão legal. As pessoas não estão mais tão bonitas. Mas as histórias, as conexões, os sentimentos, como as pessoas estão se sentindo é muito forte. Principalmente as histórias. E eu comecei a perceber que quem fica até o final são realmente os best friends forever, tá ligado? Que a galera que realmente é muito próxima, muito amigos. E o feedback dos noivos tem sido incrivelmente massa.